O que é que eu tive a tia ainda no parque, eu falei que provavelmente a gente está saindo do parque. Olha só a barca! Ei! Enquanto... Enquanto sobe daí... Filho, eu falei que não dá pra mim, eu tô com isso aqui. Eu tô com uma mochila e não dá pra colocar você. Quer dar muito alto? Quer dar muito alto. Vale a pena, né? Eu tive que saber onde agora, tem três semanas? Fico da Mandeira. É, no pico ainda não foi, só fui até o terreirão, não subi. Pegamos frio, pegamos frio. Ali, qualquer época é frio. Tava muito frio. Ali não tem jeito não. Olha como é pra mim, Raul. Muito frio, mas vale a pena. Claro. Olha. A pontada a gente subiu, mas aí a gente começou a fechar. Ficou tudo que eu tô em cima. Mas... Muito. Muito. Engraçado é que na boca do cachorro... Mais de baixo você não vê. Mas na boca do cachorro ela é toda uma jornada de bicromeda. E no mínimo... É. É.